Vai dançar! Da roxeda E o que? Pode crer Sabo Lima, refeita Da roxeda Tô bem vendo Pode crer Você merece O prêmio De mulher mais partida do mundo E o que? Tá bonita aí, vai! Bora lá! Vai dançar! Vai dançar! De mulher mais partida do mundo O coração que ela acabou Vai dançar! Vai dançar! Chama na pressão, vai! Eita, Fé, né? Segura! Segura, Fé! Segura, Fé! Fezada E o que? E o que? E o que?